Olá amigos, meu nome é Tom Oliveira, eu estou aqui no Campus Party, participando principalmente da área de software livre. O Campus Party aqui está sendo muito bacana, é uma coisa sem explicação, é muito conhecimento que você adquire e também compartilha. Eu aconselho a todos vim participar, porque é sem explicação mesmo. Vem galera, curtir o Campus Party.